José Carlos dos Reis Ensina é um nome muito conhecido na crônica criminal carioca. Com o apelido de Escadinha, ele escreveu sua história como um dos bandidos mais respeitados e temidos da Cidade Maravilhosa. Sua história mistura o crescimento do tráfico de entorpecentes e o mundo do crime organizado na cidade que Jesus te recebe de braços abertos e os bandidos com arma em punho. Hoje, aqui no Iconografia da História, Foras da Lei, contaremos a história de Escadinha. Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Espero que sim. Eu sou Joel Paviotti do canal Iconografia da História e venho trazer para vocês mais um vídeo. E esse vídeo vocês pediram, a gente fez uma enquete e vocês pediram o vídeo do Escadinha para a gente contar a trajetória dele. Missão dada é missão cumprida. Não esquece de deixar seu like, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho, porque daí vocês ajudam a gente a produzir cada vez mais e melhor. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi feito com muito carinho e uma pesquisa bastante aprofundada também foi realizada por mim e pelos nossos roteiristas, produtores e diretores. Sem mais delongas, por favor Eduardo, roda a vinheta para nós. José Carlos dos Reis Ensina nasceu em 1956 na cidade do Rio de Janeiro. Galera, acho que a gente nem precisa comentar aqui que a infância dele foi embaçada. Quase todos os foros da lei que nós falamos aqui tiveram uma infância pesada. Aliás, muita gente do Brasil nem infância teve. A gente tem que começar a trabalhar com essa realidade. José era filho de um líder comunitário do bairro do Juramento, no Rio de Janeiro. Lá estava praticamente toda a sua família. Quando ele era criança, galera, ele não conseguia ficar quieto nem no barbeiro. Um dia ele se mexeu tanto com o barbeiro cortando o cabelo dele, que o barbeiro errou o corte e ficou uma parte mais baixa e uma parte mais alta no cabelo dele. E o pai dele, para castigar ele porque ele não ficava quieto, deixou o José andando com aquele cabelo. Aí parecia uma escadinha e ele ganhou o apelido de escadinha. Escadinha, galera, foi preso pela primeira vez no início dos anos 70. Ele portava uma arma de numeração raspada e foi detido por policiais e levado para a delegacia. Dormiu uns dois, três dias em cama e os caras liberaram ele. Escadinha, no momento que foi preso, estava subindo o Morro da Piedade, no Rio de Janeiro. E na época ele cometia já alguns crimes, como furto e assalto. Então ele já era meio conhecido. Mas Escadinha não vivia ali. Ele só tinha comparsas naquele lugar. A favela mesmo que ele morava e construía sua carreira no crime era o Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No mundo dos assaltos e do tráfico, Escadinha pagava cerveja, fazia festa, esquemas de gato de fio. Para a população mais pobre da quebrada. Ele também resolvia pequenos B.O.s no Morro. Muitas vezes agia mais como um político do que como um ladrão. Foi meio uma coisa herdada pelo Escadinha, porque o pai dele era líder comunitário. Então resolvia problemas também. E aí Escadinha começou a fazer isso. Aos poucos, o Escadinha vai virando um bandido bastante conhecido na quebrada. E em uma de suas prisões, no final dos anos 70, foi enviado para a colônia penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O local era considerado uma das prisões mais barra pesada do Brasil. Só ficava lá os caras mais bravos, tá? No lugar, no Cândido Mendes, existia dois grupos distintos. A Falange Vermelha e a Falange Jacaré. Escadinha era um dos líderes da Falange Vermelha, que mais tarde vai virar o CV, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Após a fundação do CV, no Cândido Mendes, Escadinha, um dos fundadores, se colocou como um dos principais líderes. E foi lá que ele empreendeu uma cena hollywoodiana, uma fuga cinematográfica. Se liga. Ele fugiu várias vezes, mas a gente vai falar especialmente dessa. Era 31 de dezembro de 1985, data conhecida como virada do ano, né? O Réveillon. E nessa data aí, os presos recebiam visitas da família e o clima na restituição ficava um pouco mais ameno. Ninguém se preocupava muito com briga e com fugas. Era tipo um acordo tácito entre os caras. Vamos ficar quietos que é Réveillon. Escadinha tinha pego 30 anos de cana e naquele 1985, ele apresentava um bom comportamento. Muito bom. Até os guardas acharam estranho. Mas na verdade, ele já estava planejando uma fuga muito doida. Ele havia combinado com seu amigo e companheiro de fundação do CV, José Carlos Gregório, conhecido como O Gordo, uma fuga espetacular. E se desse certo, o barato ia entrar para os livros da história. Como entrou? A gente vai contar agora pra vocês. O Gordo, parceiro do Escadinha, alugou um helicóptero e rendeu o comandante da aeronave. Disse o comandante. Toca pra Ilha Grande. Vamos lá buscar o cara. Despistando os guardas e com a ajuda dos companheiros, de um outro companheiro que estava no helicóptero que sabia pilotar o helicóptero também, né? Escadinha subiu no helicóptero, junto com a sua esposa, e foram direto para o Morro do Juramento, a casa do homem. A fuga saiu até no The New York Times. Na época, o maior jornal do mundo. Fora do presídio, Escadinha foi passar o Réveillon com a família no Morro do Juramento. Mandou pagar uma baita festa, que teve até a presença do glorioso sambista Bizerra da Silva. Aliás, Bizerra cantava uma música em homenagem ao Escadinha. O som se chama, né? Vocês podem procurar aí depois. Meu Bom Juiz. Composta por Beto Sem Braço e Serginho Meriti. Preso novamente no início dos anos 90, Escadinha foi colocado no complexo penitenciário Frei Caneca, no Rio de Janeiro. A cadeia, essa cadeia, pessoal, ficava ao lado de uma estação da Light. A Light é tipo a empresa do Rio de Janeiro que gerencia energia elétrica lá no Rio, mas não sei se ainda é a Light. Escadinha tentou patrocinar mais uma fuga. Seus comparsas invadiram a estação e causaram um blackout, mas não conseguiram soltar o homem porque a vigilância era muito grande e os caras já tinham descoberto o que ia acontecer. Nessa época, Escadinha era um dos maiores chefões do CV. Só que outra geração de bandidos estava surgindo no Rio de Janeiro. Pessoas como Marcinho VP, Fernandinho Beramar e Uê. Essa nova geração de bandidos, considerada a segunda geração do Comandão Vermelho, ela tinha uma ideia mais empresarial. Não tanto ligada ao assistencialismo à população no morro como fazia o Escadinha. O Escadinha chegou a bancar creche na favela. Essa geração mais nova já era bem mais violenta. Conhecido como segunda geração, como eu falei pra vocês, eles eram extremamente violentos e ligavam menos pra essa questão assistencialista na quebrada. Preso, o Escadinha acabou saindo fora do CV e virou aliado de Uê. Um cara muito, muito odiado por boa parte da bandidagem carioca. Aos poucos, Escadinha passou a abandonar o mundo do crime. Lembra do gordo que eu falei pra vocês, que ajudou e tal, que era comparsa dele lá na fuga? Então, o gordo virou pastor e tentou arrastar o Escadinha junto. Por influência, então, do gordo, que virou pastor, o Escadinha virou outro cara. Ele começou a pedir paz nos morros e tudo. Passou a falar que a vida do crime não compensava. E ele começou a ter um bom comportamento na cadeia, o que permitiu que ele tivesse acesso ao direito do regime semiaberto. Pra vocês terem noção, o Escadinha chegou a ser assaltado no centro do Rio de Janeiro. E quando ele disse que era Escadinha, pros moleque que assaltou ele, os caras pediram desculpa e ainda pagaram café pra ele. Escadinha chegou a compor raps e foi gravado por alguns cantores da época, lá no início dos anos 2000. Nas letras, ele era claro que a vida do crime não compensava. Você não podia andar, você não tinha liberdade, você tinha dinheiro, mas não era um cara que podia andar por aí, numa avenida, se divertir com a família. Em 2004, Escadinha estava em um carro com um motorista e ele foi alvejado por sete disparos. Perdeu a vida na hora. Até hoje, não se sabe ao certo se o fim dele, da vida do Escadinha, foi em decorrência de uma vingança ou por algum outro motivo. Ao fim da vida, ele estava ligado ao TC, que é o terceiro comando, que é uma outra facção. As duas principais teses é que o crime teria sido cometido por algum membro da organização rival, por conta de vingança. Inclusive, ele passou a vida inteira no crime, tinha muita gente que não gostava dele. Ou que o mandante do delito foi um de seus sócios numa cooperativa de táxi que ele fazia parte. Mas não dá pra saber, porque os caras não chegaram à conclusão nenhuma. No velório, além de muita gente, cantaram a música Meu Bom Juiz. Escadinha virou uma espécie de lenda na cultura popular carioca. Dizem que até aquele fragmento da música do Jorge Benjor, tira essa escada daí. Essa escada vai ficar aqui fora. Seria uma homenagem ao ladrão que fugiu várias vezes da prisão e ficou muito conhecido por conta disso. Escadinha talvez seja o bandido mais citado em músicas e histórias do dia a dia das favelas do Rio de Janeiro. Ele é também símbolo daquele bandido assistencialista, manja, com a grana que ganha com o crime, ajuda a sustentar a quebrada e tirar um pouco da miséria que existe no lugar. Aliás, a trajetória do Escadinha mostra como foi o processo de progressão do crime organizado e suas mudanças. A partir da vida dele, acompanhamos diversas modificações entre os bandidos que tinham uma ligação muito forte com o morro em que moravam, né? Para uma transformação para os bandidos que tinham a mente empresarial que visava o crescimento de suas fortunas pessoais e ligava menos para o assistencialismo no morro. Mas é uma história bastante interessante e importante. Um personagem que é muito legal, muito interessante para entender os assuntos que nós falamos por aqui. E você não vai ver isso nos livros de história, mas no nosso canal. Deixa aí nos comentários de vocês, se vocês conheciam essa história. Ajude a gente a complementar esse vídeo com mais informações, porque não dá para falar tudo, né? A gente vai lembrar vocês que tudo que a gente fala aqui está referenciado. O que significa isso? A gente deixa os links, os novos dos livros de onde a gente tirou essa história, tudo no primeiro comentário aqui para vocês, tá bom? E como foi um pedido esse vídeo de vocês, mais de mil pessoas voltaram para que a gente fizesse a história desse personagem, a gente gostaria que vocês deixassem o like de vocês, fizessem a sua inscrição no canal, ativassem o sininho. Se quiserem participar aí do nosso clube de membros, assinando o nosso canal para o 4,99, você será muito bem-vindo. Mas se não puder, compartilhe, dê o like, o like é o principal pagamento do youtuber. Um forte abraço a todos vocês. Caso queiram também fazer uma doação em qualquer valor para a gente, aperte o botão valeu e faça um pix. Forte abraço, sou o João Paviotti. Até uma próxima. Fui!